Aí, pais, sabe o que eu tô querendo? Uma canção em família! Um, dois, três, meu irmão! Uma TV hoje vai ser irada! Ou você pode fazer o seu próprio show de rock com luzes no seu corpo. Isso é maneiro! Valeu, Lincoln! Minhas coisas ficaram práticas Minhas irmãs estão fanaticas Quando foi que tudo deu errado? Luna! Olha aqui, irmão! Eu publiquei uma música que escrevi sobre a nossa família Seguindo na estrada pro show! Tive mais 50 visualizações! Mixwager! Você canta muito, menina! Precisa vir no meu show! A Luna tá dentro! Não vai embora também! A família tá desmoronando! Vai, mãe, irmã! Sim, pra música! Ai, o avião bate quando se precisa de um! Vamos quebrar tudo! O que que é isso? Ai, amigão, você não tá aqui na lista! Luna, não! Luna! Uma música pra um homem com plano! Pode deixar, cara! Paz e silêncio! Certo! De novo! É no mergulho do palco, irmão! O que essa foto precisa é de uma música! Não, 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 não! Peraí! Fotografias não tem! Mergulho do palco! A guitarra elétrica da Luna! Aqui está, irmão! Ela só precisa de amor! Love is all it needs! E de cordas, e de um braço, e de um corpo! Ai! Irmão! Adorei a música que tá fazendo, mana! Amor! Se eu pudesse, amor! Ter você aqui! Eu amo você! Ué, gente! Cadê a energia? Amor! Já era o... Mas eu tenho a resposta! Vamos começar uma banda de família! Mas nós literalmente não temos nenhum talento musical. É! Não faríamos música nem com manual! Como o meu ídolo, Mick Swagger, diz! No rock'n'roll, você não tem que ser o melhor! Você tem que se divertir! Então, quem quer se divertir? O que é 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 o que é? A gente tem que ser o melhor! É! Vai, Luna, mais sacolas? Que? Sacolas? Não mesmo, cara. E o Brock? Ele escreveu aquela música mara pra ela. Vamos jogar bola, galera! Você acha que isso é ruim? Lembram do apagão da semana passada? Tem um piso que arranje. E não esqueçam a madeira podre. Luna! Ah, deve estar carregando. Tudo bem, eu vou deixar na caixa postal. Oi, aqui é a Lori. Você sabe o que fazer. Oi, Lori, aqui é o seu querido irmão Lincoln. Bom, tem uma coisa que eu queria te dizer. Você é... E por isso você é pior. Irmã! Bom, mundo! Podia fazer isso, né? O ouvido dele vai ficar zumbindo por dias. E as piadas de feiura sempre são boas, como você é tão feio que faz gostosuras ou travessuras por telefone. O quê? Sou maneiro, só abaixa um pouquinho. Valeu! O que é? Esse cabelo... O que tem meu cabelo? Mas esse cabelo não é meu estilo. Palmas para a banda da casa. Luna, o seu estilo de rock mexe com o meu coração e com o meu pé. Saúde, irmão. Eu tive que melhorar ela. Mas depois foi ride, Sally ride. A antiga estrela em ascensão, Luna Loud, foi expulsa do tour do Mick Swagger por destruir um quarto de hotel. Eu só queria uma porcaria de uma balinha. Luna, não. Luna faz a vaca, põe o porquinho, vamos cantar e dançar juntinhos. Bora, galera! Surfando na multidão! E aí? Peraí, vocês parecem diferentes. Suas cutículas estão iradas! É... Eu senti cheiro de carne? O que que tá rolando? Nós temos ficado com os pais do Clyde. Eles têm nos dado todo tipo de atenção. Maneiro! Aí! Será que eles podem tocar comigo? Papai tá com uma úlcera horrível e não pode mais tocar saxofone. Claro! Um dos pais do Clyde disse que tocou numa banda na faculdade. Tá bom, olha, agora chega. Se mais alguém descobrir sobre os pais do Clyde, a atenção total vai acabar. Ficando bem dividida, né? Não se preocupa, irmão. Isso foi uma janela de carro. É, nós entendemos. Aí, galera! Vamos tentar cantar essa música. Se chama Saco de Plástico Voando Pela Sarjeta da Vida. Letras pela Lucy. Música por Euzinha aqui. Um, dois, um, dois, três, quatro! Legal! O Charles esqueceu o cantor! Maneiro! Fala, Chunk! Que foi? Eu não tô ouvindo! Espera um minuto! Aí, galera! Continuem ensaiando! E não esqueçam! Não temos que ser os melhores! Nós só temos que nos divertir! É isso mesmo, irmã! O Mick Swagger tá na cidade! Ele vai procurar talentos locais na feira de diversão e família! O Mick? Na cidade? Essa pode ser minha grande chance! E agora, gostaria de apresentar a maior descoberta musical da minha carreira de 40 anos! Luna Loud! Luna! 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 Valeu por avisar, irmão! Eu tenho trabalho a fazer! Ah, muito trabalho! Você conseguiu, irmão! Esses acessórios vão deixar nossa roupa irada! Irada! E se você trançar o fio bem apertado, fica forte o suficiente pra usar como corda! Né, Chunk? Deixa comigo, querida! Só vamos precisar de uma janela maior! Vamos jogar bola, galera! Lentão! O quê que é isso? É hora de fazer a dança oficial da Casa dos Louds! Homem correndo! Enquanto eu colocar as kids balls em você, eu vou... Que nem o meu ídolo, Mick Swagger! Oh, yeah! Tá geladinho! Os que gostam de rock! Super Máximo! Luna! Ah! O que é tudo isso? É o meu equipamento, cara! Eu tenho ensaio! E quem é ele? Ele é o meu road, Lincoln! Não, 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 não! Ele não era parte do plano! Você, fora! Eu vou resolver isso! Valeu, irmão! É, às vezes, é muito solitário lá na minha casa! Cara, a sua história mexe com o meu coração e com os meus dedos! Eu tava num show de rock, irmão! Prova! Mickey, espera! Só quero uma mecha do seu cabelo! E aí, o que você acha, Chunk? Que horror! Pegou pesado! Não, a música! Esse cheiro! O Chunk tem que partir! Pensem bem, pensem baixo! Porque eu não sou capacho! Pensem bem, pensem baixo! Porque eu não sou... Errou! Olha só, Lisa! Mergulho no carro! Aí, você contou o nosso segredo pra todo mundo mesmo? Não, irmão! Eu nunca faria isso! Mas eu posso ter cantado no chuveiro! Atenção, rapaziada! É tão boa que nem pode ser mencionada! Tempo de interação é super maneiro! Vou ficar com os pais do Clyde o tempo inteiro! Quem precisa deles, afinal? Eu não! Eu só preciso de uma música nova! Eles não entendem Uma menina precisa ter um plano Não! Hora de eu cantar solo! Você sabe o que dizem YOLO! Ai! Qual é, Luna? Tá pensando em quê? Isso é pro Mickey! Você usou a palavra YOLO! Não! É pop demais! Não! Deprimente demais! Anos 90 demais! Eu sou horrível e não consigo escrever nenhuma música Tenho uma grande rachadura no teto Talvez eu só precise de uma mudança de cenário Cafeteria Desculpa, cara Sem problema O que tá escrevendo? Devia ser uma música Mas tô sem inspiração Talvez eu ajude Eu já fiz umas músicas também Senta aí Você vai comer isso aí? É todo seu Então, o que tá rolando? Eu tenho que mandar bem com essa música Mas tudo que eu escrevo é um lixo Eu até tentei rimar com o YOLO Eu sei, né? Se importa? Então, por que essa música é tão importante? Eu tenho que me apresentar na feira de diversão em família hoje E o Mick Swagger vai tá lá É a minha única chance de impressionar ele Então eu tenho que dar o meu melhor Não foi o Mick Swagger que disse que no Rock and Roll Você não precisa ser o melhor Só precisa se divertir? Foi! E qual foi a última vez que você se divertiu? Bandeiro! Vou tirar o seu maneiro! Cara! Eu tenho que ir! Aí, galera! Talvez a gente tenha pego pesado com a casa Tem coisas boas Como os pisos super inclinados Aí, Nana! Me passa um molho! Você não tem que levantar pra pegar o rango Luna, deixa eu explicar Eu não tô te ouvindo! Alô? Aham Claro Tá, tchau Quem era? Nossos pais Vão chegar em dez minutos E o que vamos fazer? Deixa comigo Luna, música de limpeza, por favor? Pode deixar, irmã! Uma, um, dois, três E aí E aí E aí E aí E aí Boa noite, casa do Slaude Amo muito essa música Canta de verdade, Pico Tô tentando escrever aqui Tá tudo certo A Luna nunca vai saber desse show Aí, irmão Guardei um lugar na fila pra você Luna, como você sabia do show? Tá brincando? Quando o assunto é música, eu sei tudo Tá pronto pra eu te mostrar como se ter o melhor primeiro show do mundo? Olha, eu... Ótimo! Primeiro, precisamos fazer alguma coisa sobre o seu traje Sua beca, cara Nossa, sua roupa Acho que estamos bem Cinco minutos depois Muito melhor Não tem zíper E se eu quiser fazer xixi? Vai estar se divertindo demais pra fazer xixi Agora, vamos ver sua pose do rock É... o que que é isso? Minha pose de rock Eu sou uma pedra Não, gente Eu tô falando das mãos pra cima Assim Tentem É... é... Vamos resolver isso depois Eu quero ver como você dança Eu não sei dançar O quê? Todo mundo sabe dançar, cara É só você sentir a música e mexer o seu bumbum Tranquilo Framboesa ou amarelo? Isso mesmo, Lincoln Vambora, gente Uma palinha antes do show Cantem comigo Faça o que eu digo Não faça feio Agarre a vida e dê um beijo Falando de beijo É do seu tipo Vem pra cá, irmão Não há nada como se apaixonar no seu primeiro show Já chega Acabamos aqui Qual é? Só quero fazer o seu primeiro show ser inesquecível Tudo o que você tá fazendo é me envergonhar As nossas irmãs me avisaram sobre você O que que você tá falando? Elas falaram que você arruinou o primeiro show delas Como tá arruinando o meu agora Uh-oh Mensagem recebida Se é assim que você se sente Boa noite, Shopping Royal Woods A Luna Laude tá fora daqui Tem espaço pra mais um? E quanto a impressionar o Mickey? Não queremos te atrapalhar Desculpa por todas as coisas que eu disse Eu agi como uma completa mané hoje E eu esqueci que a regra do rock and roll É não importa se eu não mostrar o meu melhor pro Mickey Tudo o que importa é se divertir E a única vez que eu me diverti foi quando toquei com vocês E aí, o que dizem? Me aceitam de volta? Pode apostar, não seria uma banda de família sem você Pega uma partitura Oh, meus bebês Luna? Quer dizer, mãe? Sorte sua eu ter atendido o telefone quando o policial ligou, irmão Policial? Eu assumo daqui Sim, senhora Agora mesmo, senhora Suas carnes, capitão Do que está falando, Bob? Cadê os meus rolinhos de primavera, garoto? Eu entendi que era pra pegar carne, capitão E aí, Luna? Você conhece a mãe deles? Não é a mãe deles É só a irmã, Bela Peruca, falando nisso Peruca? Ah, caramba! Foi mal, irmão Eu briguei com a lei E a lei venceu Não acredito que você veio pegar a gente Eu fiquei pensando no que você falou Você e as meninas estão certos Eu fico um pouco louca quando o assunto é o primeiro show Por que são tão importantes pra você? Porque o meu primeiro show de rock mudou a minha vida Foi o Mickey Swagger No verão do sétimo ano O tour Gimme Swelter Antes daquela noite abafada de verão Eu não sabia quem eu queria ser Mas assim que o Mickey e os meninos subiram no palco Começou a ficar tudo claro Foi numa noite quente que ela se tocou Até aquele instante não sabia o valor Apareceu no show Confusa e sozinha Ela não sabia o que aconteceria Transformação Era como se ele estivesse falando comigo Ela traz no coração Transformação Total mutação Foi naquele momento que eu percebi Que eu era a Luna Loud Mergulho no palco Desculpa, amor Hora de fazer acústico Rápido, se esconde Tá aprontando o quê? Isso, tô, é, treinando bateria Feira de diversão em família Tato plástico voando pela tarjeta Perdi-se sozinho como uma torrada sem manteiga Ei, gente, eu sou uma back-in-dance Ah! Luna, manda um solo aí Não! É uma banda de família, irmão Eu sei, mas você é a única que sabe tocar mesmo Pai! Solo de sino! Sério? Eu sabia que esse dia ia chegar Então vamos lá Oh, menina Parece que vocês estavam se divertindo lá em cima Estávamos E você foi incrível Você tem talento mesmo Valeu! E valeu mesmo pela conversa no restaurante Você me ajudou a ver as coisas Eu tava sendo horrível com a minha família Pra impressionar um cara que nem apareceu Ah, eu não diria isso Querida, peguei o Funnecake. Tem esse aí. O nome é Mick Swagger, cara. E você foi ótimo também. Eu adorei a paixão no sino. Isso aí, vamos comer isso? Valeu, galerinha. Tarefas? Hã? Elas servem pra quê? Absolutamente nada. É isso aí. Eu não tô ouvindo nada. Ai, achei que o meu primeiro show ia ser inesquecível. Poderia ser, mas eu não quero me meter. Não, por favor, se mete. Tá bom. Primeiro precisamos chegar lá na frente. Eu não posso passar por tanta gente. Foi por isso que inventaram o surfar na multidão. O quê? Que incrível! Cuidado, gente. Segurem o pescoço. E aí, gostaram do passeio? Como é que você chegou aqui tão rápido? Eu tenho meus segredos. Agora, vambora. Arrasem na pose. Um beijo monjato. Um beijo monjato. Como as minhas irmãs erraram sobre a Luna, ela não é nem um pouco louca. Ela só sente muita paixão pelas coisas que gosta. E nas palavras da minha banda preferida, às vezes você precisa agarrar a vida. E dar um beijo. É o meu irmãozinho. Valeu por tornar o meu primeiro show. Inesquecível, Luna. Rock and Roll! E aí